Paz Senhor Pobre de Deus, do meu lado está o nosso irmão Sebastião Rize, a Igreja de Chapecó. Ele vai contar um pouquinho do que Jesus fez na sua vida. Tudo bem, Sebastião. Tudo junto, Deus abençoe vocês. Sejais abençoados. Faz três anos, eu cheguei nessa igreja. Nesse tempo, eu queria agradar a Deus, mas me via no pecado. Tudo foi misturado na minha vida. Nesse tempo, eu fui misturado com o mundanismo, com o mundo. Eu vim aqui em Bielefeld. Eu vendi a vinha. Foi um Festa. Era um Festa. E, nesse tempo, kam um filho a mim. Um adolescente. E eu falei com essa criança. Se queria experimentar. Ele não reagiu. Não falou nada. Eu vi que ele não estava sozinho. Tinha mais uma criança. E eu disse, se você está buscando algo específico. Ele levantou. E eu sonriu. E falou, você está buscando algo? Eu disse, não. Eu estou bem. Essa criança me perguntou, você conhece o Senhor Jesus? Eu disse sim. 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 Quando eu leia o livro dos romanos. Aí Jesus se encontrou comigo. E essa criança me perguntou, você continua tendo um encontro com Jesus? E eu disse, naja, eu acho que ele fala em um bebo. Eu disse que eu creio que ele fala através de uma oração para nossa consciência. Mas faz tempo que Deus fala. Meu Deus não fala mais comigo. E ela disse, você tem uma moça em você. E essa criança me perguntou, você carga muitos pecados em você. Eu disse sim. E ela disse, há coisas sobre as que você não quer falar. Essa criança me perguntou, tem coisas que você não quer falar. Eu disse, é verdade. Essa criança falou comigo, dentro de você existe mentira, e as pessoas te enganam, e você tem desejos, que não são teus desejos, o Senhor quer entrar no teu coração, você só tem que abrir o seu coração e deixar entrar Jesus no teu coração. E eu disse, olha, eu quero agradecer ao Senhor, e ela falou a essa criança, falou, aquilo que você faz, é só um show para o Senhor, e eu perguntei, o que está acontecendo? Aqui tem alguma coisa errada, e eu perguntei, o que está acontecendo? Nesse, veio um outro chão, e a segunda criança, lhe ligou e disse, você está casado, e você tem filhos, e disse, é verdade, e ela disse, é verdade. E a criança falou, falou para o homem, e o homem fala, e a primeira criança falou, e a primeira criança falou, o Senhor quer entrar no seu coração, você tem que deixar entrar o Senhor Jesus no seu coração. Eu agradeço, e eles foram, assim como eles chegaram, e isso não me deixou mais. Eu senti que tinha alguma coisa sobrenatural, eu fui para casa, eu disse a Deus, o que tem a ver com isso? Eu abriu a Bíblia, Job 33, Deus fala de duas maneiras. Deus fala de várias maneiras para as pessoas, às vezes no sonho, às vezes não se mostra em sonho, mas às vezes a pessoa não se dá conta. Às vezes através de doenças, Deus nos apega, Deus nos abate na cama, para te tirar da perdição. Às vezes precisa de alguém que o ajude, um mensageiro, um anjo, para te libertar da perdição. Para te libertar da perdição. Para que a tua carne floreça, para que a tua carne floreça, e você voltar da vida eterna. Deus falou, e eu senti, Deus mandou crianças, Anjos, para me tirar da perdição da perdição. Então, eu doubrei os joelhos, e disse, Senhor Jesus, Jesus, se tu entrar na minha vida, se tu quer entrar na minha vida, então eu te peço agora, como tu. Entra. Eu não posso. Por isso eu te peço, como tu. Vem. Nesse dia, o Senhor Jesus entrou no meu coração. Eu pensei nos meus peores pecados. E eu senti um abraço do Senhor, e uma voz falou, que disse, tu não precisa esperar mais nada. Deine schwerste Schuld e Sünde, eu te perdoei. E aí, uma graça me encheu, eu senti, que tudo está perdoado, egal o que você fez, se você matou, mentiu, droga, drogas, tudo importa, não importa. Quando Jesus vem, em teu coração, na tua vida, tu estás livre. Eu fui transformado. Era um abraço, um abraço, um encontro, com o Filho de Deus. E ele me fez sentir, que tudo foi perdoado. Desde esse momento, eu sou uma nova criatura. não estou usando mais drogas, não estou usando mais álcool, não estou usando mais álcool, não tenho mais alergia, não tenho mais mentira, não tenho mais mentira, sou uma nova criatura. Fui para casa, 10.000 filmes zerstört. Destruí 10.000 filmes. A minha esposa viu, aí tem uma nova criatura. Agora estamos batizados. Filho de Deus. E os milagres, o Senhor Jesus faz, também, o que eu continuo fazendo hoje. Convida o Senhor Jesus no teu coração, e encoraja outras pessoas, a Jesus, deixar entrar nosso coração. E ele vai te libertar. Ele vai te guanar. Ele vai te santificar. Ele vai te justificar. Ele vai te justificar. E tudo aquilo que ele fez. E não daquilo que nós fizemos. Amém. Deus abençoe vocês. Esse foi o nosso irmão, Sebastião Rize, aqui de... Ele mora na cidade de Minden, mas hoje estamos aqui, na cidade de Bielefeld. Juntamente, juntos, também é o pregador da Palavra de Deus. Deus abençoe vocês. Shalom. Shalom.